Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma sugestão de lembrancinha de presente para o Natal. É uma máscara para dormir, né? Aqui eu fiz com tecidos escuros, mas você pode aí completar um kit, fazer um kit para presentear, ou pode dar apenas como uma lembrancinha para um cliente especial e tal. Então, passo a passo super fácil, quem está iniciando vai conseguir fazer. Então, nós vamos precisar de 31 centímetros de elástico, eu tô usando esse retinho. Aí aqui, tecido principal, forro e manta é um corte de 10 por 22. Aí eu tô usando aqui acoplado, né? Que é aquele material que eu sempre utilizo. Vou começar aqui fazendo o desenho do molde. O molde está lá no Facebook e ele tem essas duas marquinhas aqui, ó. Uma aqui e uma aqui, que é onde a gente vai colocar o elástico. Então, você... Lá no molde também tem essa marcação. É bem centralizada no molde, né? O link para o molde tá aqui embaixo no box de descrição. Aí, coloquei aqui tecido principal e o acoplado na parte de baixo. Agora, eu vou posicionar aqui o forro, frente com frente. E ali, entre os dois tecidos, eu vou posicionar o meu elástico. Aí, essa marcação que eu fiz ali é pra ficar bem no meio, pra passar o elástico ali, bem no meio do elástico ali. Se você quiser encapar esse elástico, você também pode fazer. Você pode encapar ele com tecido. Aí, depende do acabamento que você quer, né? Ó, já alfinetei um dos lados. Agora, eu vou arrumar pra alfinetar do outro. Só que, como aqui ele vai sobrar elástico, né? Vou ajeitar assim, vou colocar um alfinete pra não costurar esse elástico no lugar errado. Você pode usar aqui também a fita crepe pra segurar o elástico ali no meio pra não ter perigo. Aí, agora, eu posiciono o outro lado do elástico, ó, bem com aquela marcação, que é bem o centro do tecido ali, né? E alfineto nesse outro lado. Aí, agora, eu vou alfinetar todo ao redor da peça. Vou levá-la na máquina, passar uma costurinha toda ao redor, deixando o buraquinho na parte retinha. Olha só, passei toda a costura aqui toda ao redor. Olha como fica. Ali meu buraquinho. E agora, eu vou recortar o excesso de tecido, deixando mais ou menos o meio centímetro da costura. Posso recortar tudo junto, né? E nas partes que são arredondadas, eu dou alguns piques. Inclusive, aqui no meio, ó. Aí, nas partes retas, não é necessário. Dado os piques, né? Posso desvirar a peça. Cuidado com o alfinete que está dentro, né? Retire primeiro o alfinete. Aí, é só desvirar. Você pode usar a ponta da tesoura pra abrir bem a costura. Pode desvirar e levar no ferro, né? Olha só, a peça desvirada. Agora, pra fechar esse buraquinho, eu vou passar uma costura toda ao redor da peça, né? Já dá um acabamento e já fecha o meu buraquinho. Olha só, então, como ficou. Já está pronta, então, a minha peça. Uma máscara de dormir. Bem fácil de fazer, bem simples. Você pode fazer aí pra dar de lembrancinha no seu ateliê. Ou fazer um kit. Você pode fazer outras peças. Pode fazer uma necessário junto com essa mesma estampa, né? A necessário que nós fizemos na semana passada, lá no sábado. Eu vou deixar linkada aqui em cima já pra você conferir. Então, essa é a nossa ideia de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva no canal também, pra não perder nenhuma novidade. Já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais. Estão todas linkadas aqui abaixo. É tudo ateliê Jus Artes. E se fizer uma peça como essa ou como outra aqui do canal, posta lá nas suas redes sociais e marca o ateliê. Para que eu possa conferir e deixar meu like e meu comentário. Até a próxima. Tchau! Tchau!